O que é a medicina da floresta? O que é quando as pessoas falam isso? E pode explicar um pouquinho sua jornada com isso? Tipo, quando você descobriu essas medicinas? Maravilha! Bom, quando a gente usa a expressão medicina das florestas, essas medicinas são muitas, elas são várias. Então, no caso, por exemplo, da Amazônia, porque essa expressão até referência à medicina das florestas, pressupõe-se que a gente está falando basicamente da floresta amazônica, e aí a gente vai ter uma série de medicinas. A Ayahuasca, o Rapé, o Cambu, que é a vacina do sapo, a Sananga, que é o colírio. E quando a gente acaba utilizando essa expressão das medicinas da floresta, a gente também amplia isso para outras culturas dos povos originários. E aí a gente menciona também expressões de termos de outros povos. E aí entram também o São Pedro, o Peirote, a Amanita, que são os cogumelos, muito da tradição chile. Então, a jurema, que é uma outra medicina do Brasil. Então, são todas plantas maestras, digamos assim, ou práticas. Algumas, necessariamente, não são plantas, mas são o veneno do sapo, ou o veneno de uma serpente. Outras formas de se explorar toda uma ciência, uma tecnologia que os povos originários há muitos e muitos anos desenvolvem. A própria medicina do Temazcal também como uma grande medicina dos povos originários. Eu conheci essas tradições, de certo modo, já por volta de uns 15 anos. E foi até por meio de uma escrita de um livro meu sobre tradição afro-brasileira. E aí, dentro dessa pesquisa das casas afro-brasileiras, eu acabei conhecendo a Ayahuasca. E aí, depois, abre todo um caminho para eu conhecer os povos originários. E aí, comecei a fazer as viagens para o Equador, para o México, para o Peru, para a própria Amazônia brasileira, para o Nordeste brasileiro. Conhecendo, então, um pouco desse conhecimento, que é muito bonito e é muito mágico. A gente vê os povos originários se apresentando como médicos. E é justamente isso que eles fazem. Uma medicina que é muito ancestral e que tem todo um conhecimento e todo um legado e toda uma herança por trás dela. Então, quando a gente fala da própria expressão medicina da floresta, é a gente entender que, antes do conceito de medicina ocidental e hospitalar que a gente tem hoje, há todo um conceito muito antigo que precede este nosso de hoje e que foi a forma de vários povos sustentarem a sua saúde, a sua espiritualidade, o seu convívio social e toda uma riqueza musical e artística muito grande. Então, quando se fala das medicinas da floresta, se fala de todo um panteão científico e que é mágico a gente conhecer. Obrigado. 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 Obrigado.